Energia elétrica chegará aos bairros a expansão do distrito da Matola ainda este ano, segundo afirmou o diretor da Eletricidade de Moçambique. Ainda este ano, nós prevemos que os bairros estão em volta da circular de Maputo. Este ano poderão se beneficiar das obras de eletrificação. As obras estão orçadas em 34 milhões de dólares americanos, inseridos no projeto ETP e prevê eletrificar e melhorar as redes de distribuição da província de Maputo. Na Matola, em específico, os bairros eleitos são. Chumene 2, Congolote, Intaca, Moalaze, Matremeli, Guamatidana, São Damaço, Davela e Bunissa. Para ter corrente elétrica em casa, cada família deverá pagar entre 3 e 7 mil meticais. Em princípio, os clientes, quando estão para ter energia, eles são cobrados o valor do contrato. O valor do contrato depende do tipo de contrato. Portanto, temos um contrato que é monofásico, cujo valor é 3.501 meticais. Temos um contrato prefásico que anda na ordem de 7 mil meticais. Para garantir que não haja cortes constantes de corrente elétrica, a EDM precisa de 300 milhões de dólares para reestruturar a sua rede de distribuição na província de Maputo. Dinheiro que não existe nos cofres da empresa. Só para a província de Maputo, precisaríamos de cerca de 300 milhões de dólares para reabilitar e renovar toda a infraestrutura. No entanto, não temos esse dinheiro hoje. Só na província de Maputo, a eletricidade de Moçambique tem perto de 300 milhões de consumidores. Tchau, tchau. Tchau.